Agora no iAmigos Esportes, vamos ver o resumo do fim de semana, a classificação geral e os próximos jogos pela nona rodada no retorno da Superliga Masculina de Volei. A nona rodada no retorno começou no último sábado em Guarulhos, no ginásio da Ponte Grande. O Corinthians Guarulhos derrotou o Lebes Canoas por 3x7x1 com parciais de 25x20, 25x23, 20x25 e 25x21. O central Luizinho do Corinthians Guarulhos foi o mais votado pela internet como o melhor jogador da partida. Em Maringá, no Paraná, no ginásio Chico Neto, o Coppel Telecom Maringá Volei tomou a virada e perdeu para o Minas Tênis Clube por 3x7x1 com parciais de 25x22, 19x25, 20x25 e 16x25. O atacante cubano Bicê do Minas Tênis Clube foi o maior pontuador com 14 acertos e foi eleito o melhor jogador em quadra. Já em Taubaté, no ginásio do Abaeté, no duelo paulista da rodada, o MS Taubaté Fonvic foi atropelado pelo César São Paulo por 3x7x0 com parciais de 12x25, 23x25 e 18x25. O levantador William do César São Paulo colaborou para a vitória da sua equipe e foi o mais votado pela internet como o melhor jogador da partida. E em Ponta Grossa, no Paraná, no ginásio da Arena Multiuso, o Ponta Grossa Caramuru Volei venceu de virada o juiz de fora vôlei por 3x7x1 com parciais de 27x29, 25x19, 25x19 e 26x24. O ponteiro Cris do Ponta Grossa Caramuru foi eleito o melhor jogador da partida. A classificação geral da Superliga Masculina de Vôlei, o líder é o Sada Cruzeiro 51 pontos, segundo é o Sesc Rio de Janeiro 49, terceiro é o SESI São Paulo 46, quarto é o MS Taubaté Fonvic 44, quinto é o Minas Tênis Clube 39, sexto é o Corinthians Guarulhos com 30, sétimo é o Vôlei Renata Campinas 25, oitavo é o Lebes Canoas 23, nono é o Ponta Grossa Caramuru com 19, décimo é o Montes Claros com 13, décimo é o primeiro juiz de fora com 8, décimo segundo é o Copel Telecom Maringá com 7 pontos. A nona rodada no retorno continua hoje, terça-feira, 6 de março, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Rio de Janeiro, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, o Sesc Rio de Janeiro encara o Montes Claros Vôlei. E a nona rodada no retorno só terminará na quarta-feira, que vem 14 de março, às 8 horas da noite, horário de Brasília, em Contagem, Minas Gerais, no Ginásio do Riacho, o Sada Cruzeiro Vôlei receberá o Vôlei Renata Campinas.